E aí, eu tô aqui no Beaton Bruton Beaton Bruton de novo Eu parei nessa parte aqui Vocês não sabem o que que é, isso aqui é tipo um jogo de parkour Que me lembra um pouco Minecraft, mas não sei se é inspirado no Mine Eu vim daqui, né? Acho que eu vim dali Eu vi um botão aqui, Practice O que isso aqui significa? Enter Practice on Crunch Progress will be lost Ah, não, 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 não Nada a ver Eu ia entrar no Practice Mode e perder todo o meu progresso Eu tô nos 107 metros Esse jogo aqui, se eu cair Eu caio lá na casa do caralho Olha aí, olha o vertigo vindo E assim, se eu cair, eu meio que perco o meu progresso É tipo um... É esse tipo de jogo, tá ligado? Só que é um parkour meio Minecraft E é isso aí, vamos lá E eu tô correndo pra sempre aqui Porque eu botei meu correr no W Então eu não consigo andar Eu só consigo correr Vamos lá Ai, meu Deus Tá Cara, essas plantas tá aí de propósito pra me f***er, né, mano Aqui Ai, meu Deus Tá, é só andar Tá, é só andar Beleza Não era só andar, não Eu voltei pro início Que porra foi essa? Onde que tem que ir, mano? Caralho, eu pensei que eu tinha caído muito Mas... Ó, eu não voltei pro início Esse aqui não é o início O início é lá embaixo Mas eu voltei pro início do 100 metros aqui De onde eu... Eu acho que a cada 100 metros ele provavelmente vai dar tipo... Não um checkpoint Mas vai dar uma mudada Porque deu uma mudada Começou esses blocos azuis aqui que eu não tinha antes Mas eu acho que a cada 100 metros vai ser... Não um checkpoint Mas quase que um... Uma nova área ali, talvez Mas tudo bem Tá, é aqui pra trás E eu fui pro... Meu Deus, mano Eu só segui pra frente e f***-se Mas tudo bem Já tamo aqui de novo Por enquanto tá suave Mas vai ter uma hora que não vai tá mais suave Nossa, esse azul aqui é meio confuso, mano Ele se junta com os de baixo Caralho É pra ir ali pra baixo? É É pra ir pra baixo e depois subir Isso aqui é tipo um inspect mode, tá? Eu vou falar caso você não tenha visto outro vídeo, tá ligado? Eu fiz outro... Ai, meu Deus Eu fiz outro vídeo disso aqui Nossa, talvez esse... Talvez esse negócio de ficar correndo pra sempre aqui Eu tenho que desligar em algum momento e voltar correndo o shift, mano Ah, eu posso dar o... Tem um negócio de dar toggle, tá ligado? Eu posso aprender a dar toggle no control E sair correndo no control E aí eu já vou tá com o meu dedo fora, tá ligado? Que meio que o W pra frente é só um toggle Não sei se vocês entenderam o que eu tô falando Mas... Eu jogava no mine apertando WW, tá ligado? Você aperta WW e ele continua correndo O control eu aperto uma vez e ele vai sair correndo Eu acho que eu vou fazer isso Caso precise em algum momento Tá, pra onde que eu tenho que ir? Isso aqui é meio Minecraft Ele tem as mesmas mecânicas O shiftzinho Mas é Se você quiser saber mais do jogo também Pra não ficar sempre repetindo o que o jogo é Vai no outro vídeo, tá ligado? Isso aqui é o segundo Vai no primeiro aí Nossa, estamos nos 130 metros, mano Mano, e eu... Eu falei Benton Brutal? Antes eu achava que era Benton Porque era o nome de alguém, tá ligado? Tipo, porque... No Getting Over It lá É Getting Over It Witch Getting Over It Witch Não sei o que, né? O nome de um cara Aí eu pensei que Benton Era o nome do cara que criou isso aqui Mas eu acho que é Beaton De Termine no Brutal, talvez? Beach on Brutal Eu acho Talvez seja isso Mas é tudo junto, né? Então também não dá pra saber Eu ia pular pra essa escada aqui Se eu cair, eu caia aonde? Não, não, não Pera aí Se eu cair, eu caia aonde? Como é que eu desço? Tá Tá, isso aqui é onde eu tava Tô muito confuso, meu Deus Nossa, tem como eu pular nessa escada, mano? Cara, eu acho que não tem como eu pular nessa escada Que bosta Onde que eu tô? Será que é pra vir pra cá mesmo? Eu não acho que eu vim por aqui, né? Acho que talvez seja isso aqui mesmo É o jeito Era aqui mesmo, eu acho Eu não vim pra cá Então devia ser aqui mesmo Tá Eu acho que o bom de eu tá jogando sempre correndo É porque isso me... Nossa, eu tentei dar um strafezinha ali Nossa, vai ter uma hora que eu vou ter que dar um strafe Tu vai se fuder Tu vai cair lá embaixo, mano Tenho certeza, velho Será que era um strafe aqui? Aqui Tem como pular isso aqui? Ahn Tá, pra cá, talvez? Tá, era aqui mesmo Então nem precisava ter dado um strafezinho ali Ok Onde, mano? Ah, tem uma escada ali Tá Ok, biton brutal Deixa eu ver onde é que é pra ir Tá, só seguir Vou no sneak Sneak peek Tamo safe, eu acho 130 metros, mano Queria chegar no 200 Esse vídeo Seria incredible Very incredible Bom que vocês conseguem ver o tempo ali na direita Cara, como é que tem gente que tem... Quer dizer Eu acho que depois de tu treinar muito, né? Porque uma das conquistas é finalizar isso aqui em 20 minutos Então tem como Tem como chegar aqui em 20 minutos agora Aqui não, né? No final Caralho, olha o tanto de... Meu Deus do céu, mano E ele dá ver... Deixa eu ver se eu segurar até o 100 aqui O que que isso acontece? Feito bizarro da porra, mano Tá bom, tá bom Olha, ele continua crescendo Se eu olhar pra baixo Você tá mudando alguma coisa na gameplay? Ou é só pra... Só um memezinho mesmo? Cara, pra onde é que eu vou ir agora? Tá, é pra cá mesmo Tá Agora eu consigo ir nessas escadas aqui Nossa senhora, mano É meio Minecraft mesmo Esse negócio de subir na... De pular na escada, mano É aqui pra cima, será? Nice Tá, tem um bagulho aqui Ah Acho que era pra ter ido aqui por trás Tá, então não era pra ter ido aqui Era pra ter ido aqui, ó Ai, meu Deus Caralho Peraí Beleza Sinto que eu já passei por aqui Meu Deus Só deixa eu ver, mano Aí, tá de boa Nossa, aquele negócio ali Tava meio enganoso, hein Pra cair no meio disso aqui, mano É rapidinho Pra cair nesse buraco aí, meu filho Meu Jesus Isso se mexeu? Vim só testar Porque não é possível Se eu caísse, mano Ia ser bem triste E eu não ia poder fazer nada Que foi meio que minha culpa mesmo, né Que eu fui burro ali E voltei pra testar Será que é pra vir pra cá mesmo? Tem tanto canto aqui azul Ok Acho que é ali Tem um canto Tá Beleza Mano Eu tô gostando do jogo, tá ligado? Mesmo ele sendo meio difícil Ih, buceta Tá Caralho, mano É um puzzle, mano Mesmo tempo que é um parkour É um puzzle Tu tá achando onde é que é pra ir Será que dá pra pular ali em cima? Não sei nem se vale a pena, né Porque talvez eu tenha que descer Ah, eu acho que é pra pular ali em cima mesmo Pra subir naquele negócio ali Com bica Ai, meu caralho Eu não acredito Eu perdi todo o meu progresso Eu não acredito, velho Caralho Que tristeza, mano Foi só elogiar a porra do game Que ele me faz isso, mano Vou ter que usar a tática lanzoca, mano Save kit Pior que isso Eu vi realmente ele fazendo isso E um clip random aí E era ele quitando do game e voltando, tá ligado? Daí ele voltava de onde tava Eu tô pensando em tentar usar isso mesmo, hein, mano? Falei brincando, mas sei lá Pra fazer uma série, às vezes, vale a pena, né? Era pra ter um save state Não pra ter um save state Mas era pra ter uma opção com save, tá ligado? Com checkpoint Acho que ia ficar mais fácil de gravar Tipo, tem a opção de ser em checkpoint também Mas aí tu tem a opção com checkpoint pra... Sei lá, vai ter gente que vai querer jogar também Que não vai conseguir de uma vez Seria bom pra pessoa ficar... Se bem que tem o practice mode, né? Deve ser com checkpoint Practice mode Mano, pior que eu não sei nem onde é que eu... Quantos metros que eu tava, eu não vi Pior que eu real não vi O bom é que eu já sei onde é que é pra ir Eu não fico... Eu não preciso ficar, tipo, olhando onde é que eu tenho que ir Se bem que vai ter canto que eu vou esquecer, né? Mas isso aqui é mais... As partes dessa... Dessa partezinha aqui tá mais reconhecível Que a parte do... Dos primeiros 100 metros lá Lá tava menos reconhecível Porra de barulho é esse, mano? Que isso, caralho? Que porra foi essa? Que horrível, mano Tá, era pra eu descer aqui mesmo, né? Que bagulho horrível Que porra foi essa, mano? Acho que é porque o vertigo tava acabando, talvez? Mano, que que é isso, namora? Caralho, que horrível, mano Que isso, porra? Bagulho horrível do caralho Tomar no cu Aí aqui pula na escadinha Pula aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Até que eu cheguei rápido, mano Quer dizer, cheguei assim, né? Eu não cheguei Mas não tive nenhum chokezinho ainda Até aqui Não parecia nada tão absurdo Mas ainda tô um pouquinho longe, eu acho De onde eu tava Queria ver quantos metros que eu tava, mano Eu não vi Seria legal se eu conseguisse chegar até o 200 Mas sei não Tá, agora eu tô chegando onde é que eu tava Foi uma das últimas coisas que eu fiz Cara, eu tô tão concentrado no jogo Que às vezes eu não sei nem o que eu tô falando, mano Eu tô meio que sugado no jogo aqui Isso é uma loucura Pera que esse jogo é bom, mano Eu gosto de jogos assim Eu gosto de parkour do Mine, né? Então foi aqui que eu tinha chegado Tá E eu me fudi, não me fudi? Porra, velho Ah não, pera aí Aqui não é aquele outro canto Eu pensei que isso aqui era aquele mesmo canto lá Que eu já tinha ido agora há pouco Aí eu pensei que eu ia voltar pra ele Mas não, isso aqui é outra coisa Tá, dá pra andar por cima dessas grades Beleza Bom jeito de ensinar isso aqui, mano Botando um canto safe pra tu aprender Não ter que se fuder Escadinha, escadinha Vai dar minha cabeça Mas não bateu, não Sou só um blob Aí, ó Sou só uma pílula É o formato pílula dos games, velho Meu Deus Que loucura O gen estava certo, mano Pior que tá legal, mano Jogar isso Tá legal por enquanto, né? Eu tô certeza que isso aqui vai ficar Pratamente horrível em algum momento Ah, 43 minutos Eu tô aqui no 168 Uma coisa é É difícil se concentrar Enquanto fala nesse game, hein, mano Pelo amor de Deus Ou eu falo ou eu me concentro Ou eu falo coisa nada a ver também, né? Eu tô tendo que falar o tempo todo Meu Deus do céu Se eu não falar, não tem vídeo, né? Eu não posso gravar por duas mil horas aqui Depois fazer um vídeo curto Sem eu falar muita coisa Tentando falar e jogar E tá meio complicado, hein? Nesse jogo aqui Tá, eu vou parar de... Vou parar de... Ih, cara Eu não posso parar de falar Eu paro de falar ou eu paro de jogar? Um dos dois Puceta, meu Deus Não, não Vamos lá Você... Ih, cara Quase que eu fui Quase que eu fui lançado Mano, o que que é isso? Eu tô... Tô caindo num canto muito besta, velho Ainda bem que não tem como morrer aqui Ai, meu Deus Que isso, mano Que isso? Pera aí, pera aí Que eu tenho que saber onde é que eu tenho que ir Tá, é aqui mesmo Eu me fudir, eu me fudi Eu acho que eu me fudi Eu acho que eu me fudi Que merda, mano Eu me fui... Não, me fudi não É só voltar aqui Tá, graças a Deus Tá, beleza Mano, eu já ia me jogar lá embaixo, velho Eu ia falar Ah, foda-se Vou me jogar lá Já chegar aqui rapidão Mas ainda bem que dava pra só voltar Dessa parte infeliz aqui também, né? Que nem tá difícil isso Eu só tô morrendo que nem um imbecil mesmo, mano Porra Tem que ir pra onde? Ah, tem mais escada aqui Caralho Porra, eu tentando mandar o Strafe Babros Strafe Babros, mano Tá, aqui é por baixo mesmo Aqui eu vi a escada Ah Nossa, mano Eu vou enfiar dois dedos nos meus óvulos Onde que eu tô, caralho? Nossa, eu não sei nem onde é o começo disso, mano Vamos lá Rapidão, hein Até que deu certo essa minha Essa minha tática de pôr Deixar sempre correndo Botando sprint no W Eu pensei que não funcionaria tanto Assim, não tô indo tão mal, eu acho Ainda mais que eu tô falando pra caralho Essa foi a zica mais rápida do mundo Muito provavelmente Essa foi a zicada mais rápida do planeta Terra, mano Caralho, não vai ter progresso É isso No progresso allowed aqui, mano Aí, ó, voltamos pro 100 de novo Voltamos pro começo do vídeo, galera Que loucura, hein Tá, pelo menos não foi tanto quanto eu imaginei que tinha sido Pensei que nem aqui tinha sido Bom que eu treino essa parte aqui, pessoal Foi pra isso, tá ligado? Caso eu caia de novo É de boa Ô, pelo menos Vou ser sincero Pelo menos a gameplay desse aqui é boa, mano Porque Getting Over It Tem sua Tem É legal de jogar assim, né Tem suas Não vantagens Tem suas Coisas legais ali no game, né Mas, porra Se é sincero A gameplay é uma merda, né, mano Pelo menos eu acho Eu não gosto É Jump King também É uma gameplay muito inconsistente Eu não consigo, tipo Ficar bom naquilo Isso aqui eu sinto que dá pra ficar bom, tá ligado? Tipo assim Dá pra você ficar bom no game Ao invés do game só ficar te fudendo O Jump King eu acho que deve dar pra ficar bom também Mas, porra Sei lá Eu achei esse aqui Tipo assim Eu caio Eu não sinto que é uma coisa tão horrível Porque é um mapa de parkour, né Às vezes tu joga o mesmo mapa de parkour do Minecraft 30 mil vezes Não tá nem aí Então, sei lá Pelo menos por enquanto Eu não senti um Um desespero muito grande De ter caído muito Tá ligado? Porque Assim, ó Eu falei que eu ia enfiar dois dedos no meu olho, né, mano Nos meus óvulos, na real Mas Acho que não dá nada, não Acho que não dá nada, não Se eu fizer isso Não, mas Como eu tava falando Caralho, mano Que bosta O meu problema de tá caindo Não é nem eu cair É o vídeo É mais o vídeo, tá ligado? Mas tá de boa Bora lá Como eu ia dizendo Não é tão frustrante Cair nesse jogo Quanto num Jump King da vida Mas eu acho, né Eu acho que é porque eu gosto mais da gameplay desse Eu não gosto de jogo frustrante Tipo assim Não o jogo em si frustrante A mecânica frustrante É muito boa Eu não consigo, mano Mesmo quando o jogo é mais de boa Tipo Octodad Eu fiz o vídeo de Octodad E eu fiquei genuinamente incomodado com o jogo, mano Tipo assim Tem um vídeo de Octodad Parece que eu tô exagerando Mas eu tava muito incomodado com aquela porra de mecânica, mano Eu não consigo jogar esse tipo de jogo Me dá agonia real Minha mão começa a tipo Parece que meus dedos começam a ficar duro, tá ligado? Eu tenho que estralar meus dedos Tenho que esticar meus dedos Pela agonia Não dá Então quando a mecânica é zoada Eu não gosto da mecânica Acho meio bosta Tipo A mecânica do Getting Over Não é tão zoada quanto um Octodad Tipo Ela é mais difícil, né O jogo é mais difícil Mas a mecânica não é super zoada É tipo É mais tu girar o mouse e tal Mas ela é frustrante o suficiente Pra deixar o jogo mais difícil pela mecânica E não pelo design do level Aí o caralho Aí isso me frustra muito Eu não gosto de jogo que a mecânica é zoada, mano Aí isso aqui é só um parco maneiro Ih, ó Já tô aqui, tá ligado? E se eu estivesse jogando ele sozinho sem gravar Ia ser mais de boa ainda Eu acho que eu não Talvez eu me frustraria Numa parte mais difícilzona Caralho Eu tenho que parar de falar Galera Não Galera, esse é o jogo mais frustrante Da minha vida Caralho, por que que eu vou elogiar o bagulho, mano? Onde que eu tô? Mas tudo bem Tudo bem Porque a gameplay é maneira Mas eu vou chegar lá onde eu tava, pelo menos Vai Nossa, eu voltei muito dessa vez Dessa vez eu não voltei nem no 100, mano Eu voltei numa parte Fudida Ela é pra baixo? Eu não lembro Acho que era Pera aqui Nossa senhora Essas músicas também é meio Minecraft, né? Acho que é de propósito Caralho Eu vou ficar maluco Olha onde é que eu tô, mano Mano, isso é só pro meu argumento cair por terra, tá ligado? Pronto, tá falando demais Tá falando que o jogo é de boa Tá falando demais, tá ligado? Não tô curtindo Vamos cagar nele agora Pra ele perceber Que na verdade nosso jogo é uma bosta Acho que eu nem consigo chegar ali É, não dá Pô, deve ter como dar, hein? Quer dizer Deve Vocês entenderam o que eu tô falando Mas é, esse jogo Ó A gameplay Ela é boa o suficiente Pra tu ficar bom no negócio Eu acho E tu meio que aprender E não cair tanto na próxima Esses jogos aí É meio que assim também Mas Vocês entenderam meu ponto já Vou calar minha boca E vou chegar onde eu tava Vamos lá Eu vou chegar, mano Vou provar meu ponto Que agora não vai ser tão difícil Chegar lá Aqui é non-stop falação Tá ligado? Tem que falar pra caralho E eu falei que eu vou chegar lá Onde eu tava? Não, não sei Vou tentar chegar onde eu morri mesmo Vamos ver se eu consigo Antes do vídeo acabar O vídeo já era pra tá acabando Agora que eu vi a hora Já era pro vídeo tá acabando Mas vamos lá Eu vou até uma hora ali, ó Até uma hora da gameplay Não, talvez não tanto Vamos lá Começar o terceiro episódio No 100 de novo Acho que é uma boa, né? Acho que é uma boa, mano Talvez eu só faça três, mano No máximo quatro Porque é isso O jogo não tem um Um checkpoint Eu vou ver o tamanho do jogo Na real Ou eu começo a usar o bug do Alan Zorga Que ele inventou Eu vejo se funciona Se funcionar Eu faço uma seriezinha Eu tô certeza que vai ter alguma hora Que eu vou travar Numa parte mesmo Que eu fique voltando, mano Depois vou ver como é que é o O glitch mesmo Aí qualquer coisa, né? Nós usa Nós começa a utilizar Se o maior streamer do mundo Analsoca Usou Eu posso usar também, né? Não? Ele é o maior streamer do mundo Planeta Terra, mano Tá Já tô aqui Tô meio confuso Ah, tá Lembra onde eu tô Tá Que é só vir aqui Aqui Eu caí aqui de novo, né? Nossa Não é nem a segunda vez Que aparece aqui É a primeira lá ainda Não é nem a que anda em cima Foi numa... Eu quero chegar pelo menos Naquela parte Que é tipo essa Só que tu anda em cima Dos bagulhos Tá ligado? Mas não acho que eu vou chegar, mano Aquilo lá era muito longe Em comparação a essa aqui Vamos ver Nossa, eu tô aqui ainda Agora que eu lembrei Onde que eu tô Vamos lá Eu tenho 4 minutos Pra voltar onde eu tava Mano, imagina eu fazer isso aqui Na vida real Tu é louco, mano Tem uma galera que faz Parkour nos cantos bizarros Que, pelo amor de Deus Que dá um pouquinho de medo Eu odeio esses vídeos, mano Eu odeio esses vídeos De russos se pendurando Na ponta do prédio Caralho, não tem um negócio Eu odeio muito esses vídeos Nossa, eu tô aqui agora É aquela outra parte ali Que eu quero chegar ou não? Eu acho que eu conseguiria Chegar daqui Acho que eu conseguiria Pular daqui Pra ali, hein, mano Mano, eu acho que dá pra pegar Esse atalho aqui, hein Ah, não Peraí, eu tô vindo pra onde? Ali Tô confuso Isso aqui é outra coisa? Porque ali, ó Eu posso só continuar Esse canto que eu tô E eu subo mais E ali é onde tá Eu não necessariamente Preciso passar por aquilo ali Ah, não Preciso sim, ó Preciso agora Porque eu não consigo Pular dali Entendi Ok, cheguei aqui pelo menos Mas é Eu ainda fico no meu ponto aí Mesmo tendo caído um monte de vez Que esse jogo não é tão frustrante Quanto um getting over it da vida Ou um Jump King A musiquinha já vindo A musiquinha começou Até ficar animado Bora Ah, não Essa parte aqui não Tá, cheguei aqui Aqui era onde eu tinha Falta um minuto só Vamos lá Tentar chegar onde Eu realmente caí Peraí Deixa eu ir no Shift aqui Pô, essa música aí Tá me deixando nervoso Não animado Tá, tem que ir por baixo mesmo Nossa Foi aí que eu caí, não foi? Foi nessa porra desse pulo aí Que eu caí, eu acho, mano Ainda bem que eu me salvei Dessa vez aí Não, acho que não foi, não Ih, acho que foi sim Eu não lembro disso aqui não, hein Que porra é essa? Porra de canto é essa? O que eu tenho que fazer? É isso, mano O vídeo vai ficando por aqui Consegui chegar onde eu tava O que é pra fazer? Ah, aqui, ó Tá, beleza Deixa eu... Puta que pariu Ai, meu Deus Mano Vou ter que andar em cima da grade Deixa eu... Vou mais um pouquinho, vai O vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o normal Só porque eu tô curtindo o jogo Não quero parar agora Onde é que... Ah, é verdade Tem isso aqui Nossa, será que é... Ah, não Tá aqui É pra esse lado aqui Eu ia falar Será que eu tenho que pular ao redor do pilar? Mas não Por enquanto não Por enquanto ainda não é isso Queria chegar no... Meio num checkpoint, mano Tipo no level 200 Acho que é pra cá, né Ah Tem uma escada do meu lado Eu tô maluco Eu não tinha visto a escada Tá, eu tô quase chegando no 200, mano Eu acho que eu tô perto, mano Vamos ver Se eu cair, acaba o vídeo E se eu chegar no 200, acaba o vídeo Vamos ver Acho que agora já vai dar uma voltada Eu quase cheguei no 200 Pra dar uma caída de novo Tá, tô quase, mano 200 é essa parte aqui de cima É isso mesmo, ó Cada 100 metros Ele dá um... Um mini checkpoint É ali Não um checkpoint, né Seria bom se fosse um checkpoint Foi? Ah, cheguei no 200 É isso aí É isso, mano O vídeo foi bem maior do que o outro 10 minutos a mais Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado É nóis Tchau Ok, Biton Bruto Tchau